Olá, sou Gislaine Bortolato Pirani, facilitadora do curso de Petwork, Costura Criativa, ministro aulas à quarta-feira, das 13 às 16 e na quinta, das 9 ao meio-dia. No nosso curso de Petwork, a gente foca muito assim, bolsas, necessaire, malas de maternidade, conjuntinhos completos de maternidade, estojinho escolar, mochila e fazemos também o Petwork tradicional, os tradicionais bloquinhos, as nossas colchas, mantas, panos. Então, assim, eu gosto muito de deixar claro que hoje o Petwork, pra mim, pra minha técnica, é uma costura criativa. É tudo aquilo que a gente quer fazer com paninho, tipo que a gente vai apresentar aqui hoje pra vocês. Hoje eu trouxe pra vocês uma pecinha que tá fazendo muito sucesso, que é pra meninada, né? Vamos pensar já no Dia das Crianças, de outubro, que parece que tá longe, não é? É uma lousinha, muito facinha de fazer, inclusive essa já é do meu neto, dos meus netos, aliás. E aqui a gente tem um bolsinho que a criança coloca o giz e ele vai escrever, vai incentivar a alfabetização e ele vai limpar com a esponjinha. Então, a gente vai tá fazendo essa pecinha, tá bom? Fecha o zíper aqui, enrola direitinho, olha, certinho. Fiz de um jeito que o giz não quebra, porque em muitas, é, alguns modelos que a gente encontra no mercado, o giz é colocado na posição aqui do elástico, como, assim, como eu coloquei aqui. Mas o meu neto, por exemplo, mostrou a dificuldade de estar colocando o giz aqui, o giz quebra. Então, eu optei pelo bolsinho, tá bom? E aí, a gente já passa mais essa dica pra vocês de como trabalhar com o tom temido fechecler, tá bom? Vamos começar? Nós escolhemos aqui hoje um tecidinho de carros, né? A Arcelga tem vários tecidos de lápis, de letrinhas, né? O alfabeto, que são lindos. Eu escolhi um de carrinho e vou tá passando pra vocês uma outra maneira. Aqui, eu coloquei um viés comum, viés normal. Vim com viés, fiz meu cantinho, bem bonitinho, né? E fiz com o viésinho. E agora, a gente vai tá passando uma outra maneira de fazer também, que é muito legal. Eu cortei aqui um tecidinho de 50 cm por 34 cm, tá? Lembrando que essas medidas vocês fazem à vontade. Eu fiz até um pouquinho grande, porque é pro neto, mas pra uma lembrancinha, pra uma venda, pode fazer o tamanho que vocês quiserem, tá bom? Aqui, eu vou dar uma diquinha pra quem não conhece o canto mitrado. Depois que você cortou seu tecidinho bem quadradinho, bem certinho, de preferência com uma placa, né? De corte, uma régua. A gente vai colocar aqui, dois centímetros. Fazer um quadradinho aqui, olha. Três centímetros, desculpa. Três centímetros aqui. E vou tá desenhando, riscando aqui, olha. Um quadradinho no meu canto, ó. Três centímetros por três centímetros. Fiz esse quadradinho, eu vou fazer, usando a minha régua de pet, vou respeitar a minha linha transversal, vou fazer um ângulo aqui, ó. Ficou bem claro aqui? Dá pra ver? Tá bom? Depois disso, eu venho com a minha régua, que ainda me auxilia, ó. Tô centralizando aquela retinha que eu fiz, então, ó, só revendo. Três centímetros, três centímetros. Achei a minha transversal, achei a minha paralela aqui, ó. Perpendicular, desculpa, perpendicular a esta reta, tá? Feito isso, eu faço nos quatro lados. Então, vou fechar aqui. Olha, tô unindo aquilo que eu fiz. Ó, fechei ali a linha, ficou a transversal. Vou costurar nessa linha aqui, tá bom? Então, vou costurar aqui, normal, retrocesso nessa hora, né? E venho e paro um centímetro antes aqui, ó. Parei um centímetro. Dei um retrocesso. Vou fazer a mesma coisa naquele outro cantinho que a gente fez, né? Ó, a minha linha aqui, ó. Encontrei a transversal e a perpendicular, ó. Retrocesso sempre no começo. Venho e vou deixar um centímetro aqui sem costurar. Tá bom? Gente, eu queria lembrar vocês que técnicas existem milhares, tá bom? Eu tô passando pra vocês uma técnica que eu tenho feito, passado pra minhas alunas, e que tem facilitado. Mas, tem várias técnicas pra esse cantinho, tá bom? Então, não é a minha que acerta. Eu procuro trazer uma que eu creio que facilite. Ó, vou tirar esse cantinho que eu poderia ter feito antes, tá bom? Vou virar o meu cantinho, bem bonitinho, ó. Muito cuidado nessa hora. Eu tô fazendo com a tesoura, mas é legal ter uma... Uma agulha de tricô, um rachê, um... Né? Alguma coisa que facilite. E vou passar aqui. Passar direitinho aqui. Vou passar aqui, fazer meus cantinhos todos certinhos. O legal aqui, sabe aquele meio centímetro que eu falei pra não costurar? Aqui, ó. Deixa eu ver um jeito pra eu não atrapalhar a filmagem. Ó, esse meio, esse um centimetrinho que a gente deixou aqui, nós vamos passar a ferro aqui. Tá? Ó, vou jogar ele aqui como a minha margem de costura já, ó. Toda lateral. Ó, tô fazendo uma mudura, vamos dizer assim. Mudura. Fiz aqui, vou fazer a mesma coisa aqui. Respeitando essa medida, tá bom? Eu não posso começar com meio centímetro e chegar aqui no final com um centímetro e meio. Senão, a minha mudura vai ficar torta. Reserva essa parte aqui. Deixa reservadinho aqui. Eu uso esse nylon 600, mas pode ser qualquer material que dê pra criança escrever aqui, tá bom? Um EVA, né? Na selva, por exemplo, tem um TVA de todas as... Coloridinho, preto, com glitter. Pode ser um EVA também. Qualquer material que a gente colocar aqui vai dar certo, tá bom? E a gente vai usar isso daqui aqui dentro. Só que existe um bolsinho. Então, vamos passar pro bolsinho. Vamos lá. Eu cortei um bolsinho aqui, que é esse aqui. Deixa eu deixar aberto pra vocês ir fazendo a peça comigo. Esse bolsinho, eu cortei na mesma largura aqui da minha peça por 10 centímetros, tá bom? Mas, lembrando que cada um pode fazer a sua medida. E essa telinha é um tulizinho, uma telinha, um plástico cristal. O que for mais fácil, tá bom, gente? Usar a imaginação. E o zíper de metro, que a gente encontra, pode ser o comprado pronto. Aqui na selva tem várias cores, modelos. Tem uns mais grossos lindos. E então, a gente acha de todo jeito, tá bom? Quem não souber pôr o cursor, vai treinar, tá bom? E vai colocar o cursor. Eu vou colocar aqui, olha. E vou trabalhar. Então, o que que eu vou fazer? Uma coisa que eu tenho que tomar cuidado. A minha lozinha, o meu paninho aqui, que eu tô usando, tem uma direção o tecido. Então, pra não ficar de ponta cabeça, lógico que eu tenho que me organizar. Então, se a minha lozinha vai ficar assim, eu vou colocar meu carrinho aqui. Tudo bem? Então, eu coloquei a posição do meu bolso certinho. Coloquei a minha telinha, né? Que lembrando que pode ser um telinha, meu filózinho, o material que eu quiser. Que na selva tem ótimos, maravilhosos materiais. Vou colocar aqui, ó. Abracei a minha telinha. Quando eu falo abraçar, é colocar a telinha dentro do viés, tá bom? O viés pode ser de tricoline, pode ser aquele comum de todo mundo conhece. Ou de... Mas, aquele mais grossinho. Eu gosto muito do de... Do... De tricoline. Aqui na selva tem uns lindos. Tem floral, tem poazinho, mas ele é de tricoline. Deixa a peça um pouquinho mais rica, eu acho. Então, olha. Abracei a telinha. Se for um plástico cristal, a mesma coisa. Vou abraçar, vou colocar o plástico lá, ó. Ó, o plástico tá... O meu plástico cristal, meu filó, minha organza. O mesmo tecido, eu quero fazer um bolsinho do próprio tecido. Eu vou abraçar e vou fazer isso daqui, tá bom? Vou fazer... É... Vou rebater aqui agora, ó. Porque senão vai ficar feio e soltinho aqui. Então, eu já venho, que é a minha abertura do meu bolso. E vou colocar aqui. Quem tiver dificuldade pra... Pode jogar a agulha pra esquerda. Toda máquina tem onde a gente coloca a agulha pra direita e pra esquerda. Nessa hora, eu vou usar pra direita, tá? Ou então, quem tiver facilidade, pode fazer usando a agulha no meio e usar o... E colocar em cima do... Ó, tá vendo? Eu tô colocando em cima do pézinho... Dos dentinhos do zíper, ó. E ela tá me obedecendo direitinho. Agora, pra eu fechar esse bolso, eu vou fixar a outra parte na peça. Então, eu vou cortar aqui. Vou colocar. Então, tá aqui, ó. De frente pra mim, porque tem posição. Já peguei o meu zíper. Vou colocar aqui e vou fazer a mesma coisa com o meu viés. Tá bom? Gosto de repetir muito isso. E essa é a técnica, é um jeito que eu faço nessa peça. E a gente tem milhares de jeito de colocar, tá bom? Por isso que eu quero todos vocês nas minhas aulas, pra gente tá descobrindo tudo isso junto. Porque é um universo, né? É uma coisa que não tem como a gente falar que... Que a gente... Usar como termo universal, né? A gente tá aprendendo a cada dia. Então, aqui eu achei um jeitinho mais fácil pra gente tá fazendo essa pecinha aqui. Mas a gente descobre muitas coisas fazendo aula junto. As alunas trazem ideia, trazem técnica pra gente tá desenvolvendo. Então, são horas, assim, muito gostosas. A gente ensina, a gente aprende. Muito bom. Então, ó, coloquei na minha posição, né? Lembrando que aqui também tem posição, olha. Então, meu carrinho não pode ficar de ponta cabeça, né? Então, pra ele ficar certinho, ele não tá assim, olhando pra vocês, ó. Então, eu vou virar com cuidado, pra ele continuar de frente pra vocês. Vou colocar o meu EVA ou o material que a gente achar necessário aqui nessa hora. Vou encaixar lá naquele cantinho que eu fiz, naquela mudurinha. Vou colocar aqui, olha, a minha... Ah, tá sobrando aqui. Tudo bem, ó. Vou tirar aqui. Tá bom? Por isso que eu falo, medida é muito pessoal. Isso aqui, o importante dessa peça é deixar ela com as medidas iguais. É essa margem, essa margem igual, é essa daqui igual a essa. Mudura deu certo? Qualquer medida que dá certo, tá bom? Olha, coloquei aqui. Vamos ver. 27, certinho, tá? Agora, eu preciso fixar essa parte aqui pra gente terminar a nossa pecinha, né? Uma coisa que, por favor, nunca esqueçam. Colocar o cursor, tá bom? Se o zíper for comprado, é lógico, o cursor já vai tá lá, né? O pronto. Senão, quando for de metro, não esqueçam de colocar o cursor. Cursor é treino, tá bom? Não tem regras e... Tem hora que eu coloco rapidinho assim, mas tem vez que eu fico lá, ó, tentando, tá bom? Eu não tenho que fixar agora essa peça aqui, pra gente propriamente terminar. Só que se eu fizer isso nessa hora, a costura vai aparecer aqui. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou tirar essa parte aqui. Deixa eu ver até onde que eu preciso embutir. Pode ser na margem certinha. Vou tirar, ó, pra ficar um servicinho mais limpinho, tá bom? Ah, poderia fazer ali já? Poderia, tranquilo. E vou vir aqui, ó, e vou fixar a outra ponta do viés que a gente colocou, tá? Ó, prestando sempre atenção. Coloca um alfinetinho, coloca um grampinho de pet, aqueles grampinhos que são a nossa salvação. Tá bom? Ó, e vou fixar aqui. Simplesmente isso. Deixa eu ver aqui, que tá me atrapalhando um pouquinho. Um retrocessinho aqui pra ajudar. Pronto, fixei a minha peça. Tá? É uma pergunta que eu sempre me fazem. Precisa estruturar? Preciso pôr uma manta? Preciso pôr uma R1, uma R2? Pode colocar se quiser. Não tem necessidade. E não tem necessidade. E quando fica muito fofinho, às vezes até prejudica a criança a escrever, tá bom? Então, não tem necessidade nenhuma. Mas pode colocar se quiser. Então, já colocamos a nossa peça. Né? Olhamos a posição do tecido, quando tiver. Coloquei o meu bolsinho pra minha posição e vou encaixar naquela mudurinha que a gente fez, ó. Tá? Encaixei bonitinho. Certinho. Olha que gracinha, gente. Lembrando que o plástico cristal aqui, no caso do bolso, e mesmo aqui o EVA, gente, dá pra costurar tranquilamente, tá? O EVA fininho, o EVA escolar, ele fica ótimo pra essa luzinha. E a máquina doméstica, qualquer máquina, costura super bem, tá bom? Sem problema algum. Tá bom? Então, olha, prestei atenção pra minha posição do meu tecido e do meu bolsinho. Cursor colocado, bolsinho colocado. Vamos verificar se o bolso ficou certo. Aqui, o bolsinho tá aqui. Tudo certinho. Então, vamos bater essa mudurinha aqui e terminar o nosso... A nossa luzinha. Quem é vovó sabe, né? O tanto que neto gosta de uma luzinha escrever na casa da vovó. Ó, né, Luca e Felipe? Olha, vou bater na beiradinha. Posso fazer um pontinho decorativo, tá bom? Pode usar o que... Eu gosto muito de usar esse agulhão. É um... É usado pra escrepe, pra cartonagem. Mas ele me auxilia muito aqui nessa hora. Porque quando a gente coloca um tecido mais... É um material igual EVA, um nylon que ele não cede, o tecido cede. E aqui não. Então, eu vou ajudando com o agulhão, ó. Ele não deixa fazer aqueles franzidinhos, aquelas preguinhas. Então, eu vou apoiando, ó. Tá? Lembrando do pontinho decorativo. Quem borda. Fazer um... O caseado, né? De pensou. E aí, a gente viaja na imaginação. Não gosta de artesanato, hein? Deixei a minha agulha lá dentro, olha. Do tecido. Virei a minha peça. Vou colocar lá dentro, ó. Gente, facinho. Tá? Nessa pecinha aqui, eu coloquei um viés normal. Viés comprado. Esse de tricoline. Na selga tem uns maravilhosos. É um tricoline normal. Tá bom? É que eu quis trazer nas duas propostas. Porque no viés, a maioria das pessoas já sabem colocar um viés. Então, eu tentei trazer alguma coisinha nova pra vocês. E fiz nesse cantinho mitradinho aqui. Que é uma... Na verdade, eu fiz uma moldura. Tá? Ó. Eu acho que fica mais bonitinho também. Não sei. Vocês falam lá. Quando for postado. Vocês falam o que vocês acham mais fácil. Ou venha nos conhecer aqui na selga, né? Dizer pra gente. Gostei mais do viés. Gostei mais da moldura. Ó o meu agulhão aqui. Nessa hora me ajuda. Olha. Vendo, ó. Me ajuda a não dar preguinha. Vou tirar esse alfinete que ele tá me fazendo uma preguinha ali. Tiro aqui. Vou subir em frente. Detalhe. Quem tá no início, que não trabalha muito com zíper. Nessa hora aqui, olha. Vem na mão, ó. Pra não quebrar agulha. Pra não ficar com medo, ó. Pronto. Passei o zíper. Vou limpar a minha peça, tá bom? Olha. Aqui depois a gente tira essas ruguinhas, a gente tira no ferro, né? Ó. Passa direitinho, tá bom? Deixa eu pegar uns giz aqui. Vou ensinar vocês a colocarem um outro jeito de... De colocar o elástico agora, tá bom? Vou colocar o giz aqui pra criança, ó. Aí, ele vai lá desenhar. Nessa daqui, eu coloquei um elastiquinho aqui, olha. Pra pôr a esponjinha, tá? O ideal seria fazer isso antes da gente colocar aqui, tá bom? Mas, se quiser fazer... Se não, guarda junto aqui, ó. Eu acho melhor, porque a criança, ela não tem muita facilidade de tá mexendo com isso daqui, olha. E, né? Tudo bem que pode desenvolver a facilidade da criança. Então, como eu não coloquei, eu vou colocar aqui de um jeito pra vocês verem que tem jeito de colocar. Vou colocar isso aqui embaixo, pra ficar diferente daquele. Vou fazer uma pressãozinha, não pode ser muito. Vou cortar aqui, tá bom? Poderia desmanchar um pedacinho e colocar aqui? Poderia, mas não tem necessidade, ó. Vou colocar aqui. Devagarinho, pra não sair muito fora, ó. Tá? Prende de um lado. Ó, pra não ficar um acabamento, se eu fizer assim, vai ficar feinho. Então, o que que eu faço? Eu venho aqui, marco a posição, ó, a distância. Venho aqui e vou costurar ao contrário. Espera um minutinho que eu vou mostrar pra vocês. Vou só colocar um alfinetinho aqui, pra não ficar mais fácil pra tá mostrando. Ó, ao contrário. Abracei o elástico assim. Venho aqui e coloco nessa hora aqui. Lembrando que, espera um minutinho que eu vou tá falando pra vocês. Lembrando que esse elastiquinho, o ideal, tal, seria colocar nesta hora aqui. Hora que a gente colocou a margenzinha ali. A mudurinha, tá bom? E lembrando também que ela também, ela só é uma informaçãozinha a mais pra criança. Mas, pode tá sendo guardada aqui. Pronto, já resolvemos, ó, o elastiquinho aqui. Então, tá prontinho. Agora, vamos fazer rapidinho a almofadinha. É super simples. Um retângulo de 26 por 10. Começo daqui do meio. Quer dizer, eu começo de qualquer lado. Só tem que deixar uma abertura pra gente tá virando, tá? Vou pular aqui, ó, um pedacinho pra gente tá virando por aqui. Fiz um mu, né? Ó, venho aqui. Aqui. Deixei um espacinho aqui pra abrir, né? Vou virar aqui. Vou encher de manta de enchimento. É a mantinha resinada de enchimento, né? Tecidinho que sobrou em casa. Tá? Nessa hora aqui, eu não preciso ficar desfiando muito ela, porque é uma esponjinha. Uma ideia também é a esponjinha. Esponjinha de lavar louça, aquela de espuminhas comuns, de banho. Aquilo lá funciona também nessa hora, tá? Se não quiser fazer com paninho, eu coloco uma esponjinha de espuma aqui. Que aí pode lavar, apesar que esse aqui também pode. Mas, aí, lavaria. Aí, a gente vai viajando na imaginação, né? Materiais aqui na selva tem. Um mais lindo que o outro. Então, a gente vai viajando. É que eu acho que a esponjinha aqui, ela fica tão mais rica. Aí, eu vou fazer um pontinho invisível aqui. Tá? Todo mundo já sabe fazer pontinho invisível. Existe uma cola pano que eu trabalho, que eu faço as bolsinhas da vovó, que é uma cola que tem aqui na selva. É cola pano da Glitter. É uma cola maravilhosa. Pode passar aqui, aquece no ferro, que fica também super legal, tá bom? E vou colocar aqui, ó. Então, a minha parte interna tá tudo bonitinha, tá? Agora, faltou o rolinho aqui pra gente fazer. E aqui, olha, a gente vai fazer um modelinho diferente. Vou trazer, trouxe, tô trazendo outra proposta, né? Aqui nós embutimos no viés. Aqui a gente tem uma moldura, não tem? Então, não é um trabalhinho mais limpinho? Então, eu vou marcar aqui pra vocês. Olha, tudo bonitinho lá. Virei, vou ter que dar a volta no elástico, certo? Vou prender esse elástico aqui. Então, eu vou prender com os botõezinhos. Esses botõezinhos são a coisinha mais linda, gente. Tem cada um mais lindo que o outro. Tem de carrinho, tem de florzinha pra menina, tem marinheiro, tem lápis. Agora, nós vamos colocar, então, o botãozinho nesse. Vou achar o meio da peça, vinte e oito, quatorze. Eu sei que o meio é aqui. Vou abrir, vou colocar o meu elástico ou a minha fita, o que eu preferir. Vou trançar, ó, vou colocar um sobre o outro. E vou colocar o botãozinho aqui. Pra hora que eu prender, passar lá o acabamento ficar no botãozinho. Eu não sei se todos vocês sabem, mas se a gente colocar o... No ponto zero, o comprimento do ponto... Na hora, na onde a gente aumenta e diminui o ponto. Se a gente colocar no zero e o zigue-zague for na medidinha aqui do botãozinho, ó, do buraquinho do botãozinho... Vou tirar o alfinete pra me ajudar. Ó, desço, regulei meu zigue-zague na medida do buraquinho do botão. Então, você vai pregar o botão na máquina já. Porque vamos supor que você tem que fazer, ó, regulei o tamanho do meu zigue-zague. Coloquei a máquina no ponto zero. Vou fazer vinte peças, cinquenta peças, trinta peças pra aniversário, sei lá, pra... Ó, eu coloco o botão aqui. Ó, ó, posso até costurar, ó. Tá bom? Vai aí mais uma diquinha pra vocês. Passo essa linha pra cá, puxo ela pra cá. Não tira ela toda pra cá, não, porque senão fica igual aquelas camisas que a gente compra, puxa a linha e o botão sai, tá bom? É nessa hora aqui. Essa linha a gente vai pegar uma agulhinha, vai trazer ela pra cá e vai dar um nozinho aqui, tá bom? Aí, a gente vai... Terminamos a nossa peça. Nós vamos enrolar, né? Guardar, ó. E vamos fazer o nosso... Colocar o nosso elástico, ó. Lembrando que tem lapisinho, tem letrinhas, esses botõezinhos, tá? Tem botãozinho de toda cor. Então, as duas propostas, olha. Do carrinho, posição dos carros. Essa já não tem posição. Vem, dessa daqui tem de todas as posições. Tem uns de ponta cabeça, então, esse não precisa se preocupar. Esse já tem que se preocupar porque ele tem só uma posição, tá bom? Fiz uma pequenininha aqui pra gente tá vendo, olha. Tá usando muito em casamento, noivado, em aniversário. Então, fazer vários tamanhos também pra tá colocando. Feliz Natal, feliz. Então, é bem... É uma proposta bem legal. Então, terminamos a nossa peça. Uma coisinha que eu gostaria de falar... Tá vendo que essa ficou numa posição e essa na outra? Então, a gente tem que ver, né, destra, canhoto. Tem algumas coisas que a gente vai estudar depois, cada um com o seu cliente. E aqui eu vou escrever assim, ó. Eu não sou muito boa pra escrever, não. Minha letra não é bonita. Mas, obrigada, Selga... Pela... Parceria. Tá bom? Agora, eu quero mostrar algumas coisinhas que a gente tá fazendo nas aulas, tá bom? Temos aqui a bolsinha da vovó. É uma queridinha que o pessoal gosta muito, né? Que é a mudurinha. Nós tivemos uma oficina, foi um sucesso. Então, tá aí pra gente tá fazendo junto. Tem as duplas, né, de dobrar. Tem as necessárias que tem mais divisórias, que são vários bolsos. Isso aqui é o porta assadeira, pirex. Então, assim, é uma costura. Por isso que eu gosto de falar muito da costura criativa. Porque a gente vai desenvolver o que a gente quer. Então, eu vou lá e tenho que levar um bolinho naquele grupo de bordado, que eu tenho um grupo de bordado maravilhoso. A gente leva um bolinho lá de fubá gostoso. Então, vem, faz um porta pirex. O guardanapo junto, um conjunto, né, combinando. Aí, temos também aqui, ó, que vem junto, aliás, que compõe, né, não necessariamente, as térmicas. A gente pode fazer uma térmica pra tá colocando, levando alguma coisa aqui que precisa conservar. Essa pecinha aqui também, eu gostaria muito de tá mostrando, porque ela tem um diferencial bem legal. Ela é muito útil também, tanto pra bordado, tricô, crochê, porque ela tem umas divisórias bonitas, ó. E aí, você vai lá no crochê, que ele vai em algum lugar, lá num cantinho, no almoço da vovó, lá na casa da mãe, da tia. Você coloca seu celular, seu dinheirinho, e coloca o bordadinho, o crochê, e ela tem esse fechamento aqui. Uma peça bem legal. Gosto muito, acho ela bem... E é isso, pessoal. Temos essa aqui, no caso, é da minha veterinária, da minha filha. É uma peça... Vou até abrir pra vocês. É um porta... É um porta-microscópio. Então, ela leva o microscópio quando precisa tá levando, e aí a gente trabalha com outro tipo de material. Eu tenho um trabalhinho dela aqui. Nós temos inúmeras malas de viagem, modelos que a gente, a Luna, traz pra gente, a gente vai desenvolvendo os saquinhos de viagem, olha. Com impermeabilizado aqui, pra trazer roupa suja, né? E pra beber. Enfim, gente, a costura criativa é isso, tá bom? Essa peça aqui, que é de uma pessoa muito especial. São peças aqui, tudo da Selga. Todos esses cursores. Isso aqui, que a dona Marcia escolheu. É dela essa peça, e eu trouxe pra vocês verem, tá bom? É uma peça bem rica. E é isso, mochilas e tudo mais, tá bom? Venham nos conhecer. Nós estamos sempre na quarta-feira, das 13h às 16h, e na quinta das 9h ao meio-dia. Conto com vocês aqui, tá bom? Temos muitas novidades, obrigada, tá? Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.